E aí galera, beleza? Pulo lugar a pele games com mais um vídeo de FIFA 19 Trazendo pra vocês os grandes confrontos FC Clone Game e FC Emen Da Liga Ajax Da Liga da Holanda, né? Austra, Austria VN e Rapid VN, ok? Liga Austríaca Liverpool e Manchester United, jogão Domingão aí, se Deus quiser, vou dar cheio Domingo é sábado, eu gosto cheio Olympique de Marcelo e Bordeaux, na França Vamos lá, eu já fiz no Xbox, não tirei nada Vou aqui pro PS4, gravar o vídeo e mandar pra vocês Aqui é muito simples Jogadores da Holanda, mínimo dois Na mesma Liga, máximo quatro Eu procurei mesclar Com o Tadik O Tadik aqui que é Sérvio, né? Tadik aqui que é Sérvio E aí eu procurei mesclar com ele E aí sai botando atacante Sérvio Atacante Sérvio, MD Sérvio, zagueiro Sérvio, goleiro Sérvio, zagueiro Sérvio Ponta esquerda Sérvio, que também é da Holanda, ok? Muito fácil de fazer, deu 98 em trozamento Podem fazer igual o meu, certo? Mas, mano, tá fácil pra caramba Beleza? Deixa eu enviar logo o elenco E rapidão, esses grandes confrontos vai ser bem rápido mesmo Pra vocês aí que estão afim de fazer, beleza? Se não já fizeram, né? Liverpool e Manchester O que que eu fiz? Eu coloquei a galera que eu tinha aí, negociável Se você tirar esse atacante Esse atacante botar dois MC Esse atacante botar um MD Esse atacante botar um ME Vai dar 100 em trozamento Usa a galera toda da Premier Que dá muito certo aí, ok? Não façam igual o meu Porque só deu 80 em trozamento Então não vai bater o de vocês É pra esse lado o buco da lealdade Aí é brincadeira, entendeu? Então vamos lá Próximo pack Próximo DME Austria Vien Rápido Vien Aqui é o buiza galera da Áustria Comecei aqui Que só pode pôr 3, né? E aqui eu já comecei a colocar da Alemanha 2 Aí linkei esse com a Alemanha 2 Alemanha 2 Link verde, né? Aí a Alemanha 3 aqui, ó Link verde E a Alemanha 3 aqui também Pra linkar lá com o MD E aqui eu pus Suíça e Suíça da Alemanha 1 E deu link aqui com o atacante, ok? Então deu 100 O entrosamento Podem fazer igual o meu Tá muito fácil Beleza? Só pausar aí que vocês veem o nome da galera Muito fácil de fazer Muito fácil Não adianta nem A gente atrás de mostrar os nomes não Porque tá muito fácil Pelo menos os grandes confrontos Ficaram mais fáceis agora de fazer Chegou um evento novo aí do Futmars Alguns DMs a gente vai fazer Outros não E vamos que vamos O Olympique de Marseille bordou É... Eu coloquei todo mundo da França Porque ele pediu no mínimo 3 ligas, né? Eu tô usando 5 ligas aqui E deu certo Eu botei o carinha aqui do Olympique de Marseille Beleza? É só pôr todo mundo francês aí Tem muitas ligas aí com a galera da França Muito fácil de fazer também Podem fazer igual o meu se vocês quiserem Mas nem precisa Porque tá muito fácil, né? Então vamos lá Conjunto concluído Vamos abrir agora os packs Pra ver o que a gente tira Esses packsitos Primeiro pack, né? O de pratinha aqui Pelo menos diminuiu o de prata, né? Ó, tem um pack ali do Futmars já, hein? De prata É aquele negócio, né? Prata é bom Você sempre tá Pegando e mandando pro clube Ó, goleiro da Argentina Ó Da Itália Essas cartinhas de prata da Itália Galera da Cautioar Procurem ver aí Se vocês tem no clube Porque Tá valendo uma graninha, viu? Principalmente aqui no PS4 Ó, essa cartinha aqui 2.200 Se eu for até uma hora Eu vou achar uma por 1.900 1.800 Então assim A princípio Eu vou por 1.700 aqui Pra já vender logo Beleza? Fazer grana Aí veio o carinha aqui da Inglaterra 2 Possivelmente a gente venda Porque tem um desafio da Inglaterra 2 Japão 1 Inglaterra 3 e Polônia não Mas vai que dá link com alguém, né? E são jogadores ingleses, né? Ó, já vendi lá Agora vamos pro pack ouro Pack ourozinho da massa Que já apertei Manda pra nós Donniei Aquele walkoutzinho Vem, 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 vem A pessoa se vinha só walkout No pack ouro Mano, ia ser da hora, hein? Tiramos aqui Mais um zagueiro Deixa eu ver aqui Se tá tudo ok Ok, 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 ok Beleza Tem que não tiver saindo som Aí já era, né? Bom, vamos mandar todo mundo pro clube Já vamos aqui pro próximo pack Ouro Prêmio Jumbo Ouro Prêmio Jumbo Vamos ver aí se vem alguma coisa pra nós Num pacote Ouro Prêmio Jumbo Uruguai Zagueiro Esporte Coates Serve pra DME, né? Cartas 82, 83, 84 Estão sendo bastante usadas aí pra DME Beleza? Eu acho que aquele Coates é repetido É isso mesmo Carinha aqui também não tá pra vender Próximo packzinho Já são a Ouro Prêmio Jumbo E Ouro Prêmio Jogadores Belezinha Na invasão da massa Pra poder dar aquela confundida Na hora de abrir o pack Limpadinha básica E essas cartazinhas que eu abro aqui Gás de bronze Eu abro por minha conta e risco E, mano, às vezes faço grana com elas Pra Dedéu, viu? Vocês precisam ver Aí é coisa de louco Vamos que vamos, então Próximo pack É o Pacote Ouro Prêmio Jumbo Já apertei Pacotezinho aí do Futmise aí Nevado, né? Vem verdinho com vermelho Ó, que top França, atacante É o Gambeiro O Gambeiro que tá lá nos desafios de troca Não vai dar pra gente pegar esse Gambeirinho Mas o bicho é top da balada Podemos ver aqui também Ó, pra vender, hein? Próximo pack Não menos importante Pacote Ouro Prêmio de Jogadores Aqui é só jogadores Vamos ver se nesse aqui A gente tem um walkoutzinho da massa Desce um talãozinho É, só um talão É, só um talão Brasileiro Volante do Olimpídeo de Maçã Luiz Gustavo Tá bom Legalzinho a animação, né? Ó, verde com vermelho É o Natal, né? O espírito natalino Então tá aí, guys Esses foram os grandes confrontos Rapidão aí pra vocês Já vou upar aqui já É, hoje tá um pouco corrido Mas é isso aí Vamos que vamos Belezinha? Fiquem com Deus aí Beijo no coração E até a próxima Falou!